E abrindo a sexta rodada do Barezão, a bola rolou no final da tarde de ontem para São Raimundo e Amazonas FC, lá no estádio da Colina. O Tufão vinha de empate em 3x3 no clássico contra o Nacional. A onça-pintada, que havia goleado o Iranduba por 3x0, chegou para o confronto garantida nas semifinais. O jogo no primeiro tempo foi equilibrado, com as disputas mais concentradas no meio de campo, mas ninguém abriu o placar. Começa o segundo tempo e o Amazonas já abre o placar aos 3 minutos com o artilheiro Davidson de cabeça. O Tufão respondeu logo aos 8 minutos, quase empatando. O jogo deu uma esfriada e o São Raimundo só foi ameaçar o gol do Amazonas aos 24. Agora a resposta foi do Amazonas aos 27 minutos, com bela defesa do goleiro Guanaí. E aos 40 minutos, a onça-pintada da zona leste mostrou a sua força e matou o jogo com o meia Rafinha. E é fim de jogo na colina. O Amazonas FC bate o São Raimundo por 2x0 e abre 5 pontos na liderança do estadual. O Tufão permanece no G4 com 8 pontos. O Tufão permanece no G4 com 8 pontos.